Você não pode deixar de conhecer o cartão de crédito Riachuela, afinal, quem não gosta de se vestir bem e pagar pouco? O cartão de crédito Riachuela conta com algumas vantagens para quem adora fazer compras nas lojas da rede, mas ele também pode ser usado em qualquer estabelecimento do Brasil e no mundo. Com ele você tem acesso a descontos e parcelamentos exclusivos nas lojas e ainda aproveita os benefícios da bandeira que escolheram. Ele pode vir na bandeira Mastercard ou na bandeira Visa. Bom, para aproveitar tudo isso você vai ter que pagar uma pequena taxa de anuidade. E se precisar de uma segunda via do cartão, também será cobrado um valor. Quando falamos sobre a solicitação, é importante saber que elas só são feitas presencialmente nas lojas de Riachuelo. Para pedir o seu cartão, é só encontrar a mais próxima a você. É só falar com a gente na nossa seta de sites para saber mais detalhes sobre esse e outros cartões. Nós descomplicamos os bancos. Legenda Adriana Zanotto